Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo mais rápido, eu vim mesmo só pra dar um aviso sobre a nova programação de abril, tá? Não vou fazer o VEDA, se alguém estiver perguntando se eu vou fazer ou não vou fazer porque trazer um conteúdo só por trazer, só pra ter vídeos todos os dias, eu acho que é ruim. Então, por enquanto, tá? Não estou dizendo que eu nunca vou fazer o VEDA, mas por enquanto eu acho desnecessário pra mim, tá? Então, a nova programação do canal vai funcionar assim, toda segunda-feira, tá? Do mês de abril, toda segunda-feira eu vou postar um vídeo sobre livros, tá? Então, vai ser ou resenha, ou book haul, ou faça você mesmo sobre livros, tá? Alguma coisa assim relacionada à literatura. Então, toda segunda-feira, um vídeo sobre livros, sobre essas coisas, tá? E na sexta-feira, será vídeos aleatórios, vídeos de DIY, vídeos de comprinhas, vídeos de tags, várias coisas, tá? Receitas, o que sempre teve no canal mesmo, assuntos diversos. E eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então, vai ficar combinado assim, toda segunda-feira, sobre livros, tá? Mais o literário, assim. E toda sexta-feira, assuntos diversos, assuntos aleatórios, tá? Então, gente, o próximo assunto é que eu reativei o meu blog, tá? Então, vou deixar o link aparecendo aqui embaixo pra vocês. É só vocês clicarem aqui, ou no box de informações, eu vou deixar tudo certinho lá. Eu tinha o blog há um tempo, só que eu não usava. Eu postava muito raramente, muito de vez em quando. Na verdade, eu criei o blog no mesmo ano que eu criei o canal. Só que eu me dediquei mais ao canal, então eu deixei o blog um pouco de lado. E eu voltei, tá? Faz uns dois dias que eu voltei com o blog. Comecei do zero, tá? Aos poucos eu vou arrumando ele do meu jeitinho. Então, só pra avisar vocês mesmo que eu voltei com o blog, eu vou deixar ele aqui. E também sigam as minhas redes sociais, gente. Eu tenho o Facebook, que é Juliana Schuck mesmo. Só colocar lá o link, vai estar todos aqui embaixo, tá bom? Tem também o Instagram, que é Juliana Schuck também. Então, é só seguir lá se você quer me acompanhar, assim, todo dia, o que eu faço por dia. E também agora eu tenho o Snap. Eu aprendi a mexer no Snap, porque eu não sabia, tá? Então, tem o Snap agora, que também é Juliana Schuck. Vai estar tudo aqui embaixo pra vocês, tá? E sobre a programação, por enquanto vai ser só o mês de abril, tá? Se tiver um bom retorno, se vocês gostarem e aprovarem, deixaremos assim por um tempo, tá? Então, é isso. Esse mês terá vários vídeos legais. Eu queria poder postar mais vídeos, mas eu prefiro fazer um conteúdo bacana pra vocês e postar menos vídeos, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem da nossa programação, tá? E se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Tem um botãozinho aqui, ó. Ou aqui. Por aqui. Clica nele, que ele vai ficar vermelhinho, um botão vermelhinho, e ele vai ficar branquinho, tá bom? Então, clica nele aí embaixo. Deixa seu gostei, se você gostou da nova programação. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo.